Olá, sou André Miller, senhor da Restart Brasil. Como acredito que todos saibam, o estado do Rio Grande do Sul foi severamente atingido por inundações. E a cidade de Porto Alegre, onde estamos localizados, foi muito atingida, fazendo com que tivéssemos que suspender as nossas operações temporariamente. Este é o momento de sermos resilientes. Por isso, além de dar apoio à comunidade próxima, estamos com um plano de retomada em Assam, para que possamos voltar às nossas operações dentro da normalidade o mais rápido possível. Nesses 15 anos de história, a Restart constituiu uma grande rede de parceiros, que vem nos apoiando nessa retomada. Além de contar com colaboradores empenhados para que possamos voltar às nossas atividades. Alguns destes, inclusive, perderam seus lares. E para estes, estamos buscando forma de dar o apoio necessário. Neste momento tão delicado, pedimos a compreensão e o apoio dos nossos fornecedores e dos nossos clientes, para que possamos juntos acelerar a retomada da Restart Brasil e de todo o estado do Rio Grande do Sul. Com a plena certeza de que sairemos ainda mais fortes dessa situação, eu aqui firmo o meu compromisso, que a Restart Brasil continuará sendo sempre referência de inovação e qualidade. Onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor.